Minha expectativa é que a gente receba da porção que Jesus tem pra essa noite. Que as pessoas aqui possam sair apaixonadas por Jesus, recebendo resposta pras suas perguntas, cura, libertação, sabe? Quando Jesus tá no ambiente, as coisas acontecem até quando a gente não vê ou não sente especificamente, fisicamente, sabe? Então eu espero que as pessoas aqui recebam tudo o que Jesus quer derramar hoje. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome lutável é. Tchau, tchau.